Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Esse ano, mais uma vez, está completando o quinto ano já de limpezas de rios e lagoas. Praias, rios. Como é que vai ser esse ano? Agora estou olhando o cartaz aqui que já está sendo colocado em todos os lugares. Dia 1º de dezembro, esse então vai ser... Eu queria que você contasse para nós como é que é esse processo. Certo. Esse já é o quinto ano que nós estamos fazendo esse trabalho de meio ambiente junto ao município de Tapos, onde envolve todas as escolas, desde 2015. Esse trabalho, além de fazer a limpeza, ele visa também a educação das crianças. Então, como eu já citei antes aqui em conversa em offline pra vocês, que tem crianças que já estão cobrando dos pais porque eles andam jogando lixo na rua, jogando lixo no chão, condicionar o lixo. Eles estão, assim, aprendendo, né? Essa é a grande importância desse trabalho. E esse ano já é o quinto. Já tivemos cinco. Cada vez aumenta mais. Eu sou de Porto Alegre e eu tenho recebido telefonemas de pessoas aqui do município de Tapos que estão interessados em dar continuidade nesse trabalho e ajudar, né? Com o meio ambiente, cooperar, limpar. Porque, como nós sabemos, a mídia hoje em dia já difunde bastante esse assunto sobre plástico, pelo menos de plásticos no mundo todo, né? E o lixo na beira, na coisa, vem de todo lugar, né? Sim. E se encontra, não é basicamente só na cidade, vem de outras cidades, muitas vezes por causa da correnteza. É. Já por conhecimento, a gente sabe que esse lixo que se acumula aqui no saco da Lagoa dos Patos, que é Tapos, né? Ele vem através das correntezas, né? E esse lixo vem grande parte da região metropolitana. Então, ele navega bastante, vem lá do rio Guaíba e vem pelos seus afluentes e acaba na beira da praia aqui, né? Então, quando tem tempo com muito vento, a lagoa enche e ela traz esse lixo, ele avança para dentro da mata, ela recua, a água abaixa da lagoa e esse lixo fica todo acondicionado no mato. Então, a gente, olha, é um trabalho bem árduo, hein? Ano passado, nós recolhemos, acho que, sei lá, 2 mil quilos de lixo ou mais, pelo menos, que eu tenho conhecimento. Fora o que eu não vi que as pessoas recolheram. E teve, o ano passado, para quem não acompanhou, o Guilherme teve conosco e conseguiu reunir as escolas também, mobilizaram todo mundo e foi para lá ajudar a catar um pouquinho, né? Cada um catando mesmo um pouquinho e juntamos bastante coisa. Exatamente. A Secretaria de Educação, ela já conseguiu mobilizar todas as escolas. Se não me engano, são 8 escolas, 4 creches, a não ser que tenha aumentado alguma mais aqui no município, e além da faculdade, né? Da UERGS, que está bem interessada. Tem bastante gente interessada, inclusive eu vou passar lá para conversar com o pessoal. Todo mundo quer meter a mão na massa e limpar a lagoa, despoluir a lagoa, né? Que tem um problema de esgoto também, que é um problema grave, né? Que a gente vem acompanhando, eu acompanho de Porto Alegre também esse problema. Os outros anos a gente sempre limpou aqui a nossa costa, que vai ter projeto esse ano para se estender um pouco mais? Sim. A gente já vem fazendo limpeza em outras regiões, praia de fora, por exemplo, na curva ali, depois da praia de Jacarezinho, né? Mas esse ano nós também, vou pegar aqui o cartaz, vai ser feito um acampamento ecológico, dia 8 e dia 9, lá na praia de fora. Tá? Aí o pessoal que estiver interessado, o náutico vai pra lá, vão de barco, o pessoal vai por terra também, de moto, veículo. A prefeitura vai dar um apoio, vão levar trator, caminhões também, pra fazer o recolhimento desse lixo. Algumas fotos atuais aqui, de como tá o outro lado, né? Então dia 8 e dia 9, no praia de fora. E dia 1º de dezembro, aqui no município, na Orla, né? Em todas as praias, são 14 praias, se não me engano, que nós temos no município, né? Então vem desde lá do Fagundes, vai até o Jacarezinho, né? E todas as escolas já se reuniram, já, cada um pegou uma praia pra limpar, já estão, o pessoal já tá acostumado, né? E eles encerram o ano letivo com esse trabalho aqui. Pra aquela pessoa que quer ajudar, que tá vindo, que é de fora, que não tá acostumada, não entrou nesses outros anos, que queira participar, é fácil, precisa levar alguma coisa? Fácil. Bom, a gente pede sempre assim, ó, o material é luvas, né, de borracha, de aquelas que a gente usa pra lavar louça, ou até luvas cirúrgicas, sacos de lixo, certo? Protetor solar, que é sempre bom passar um protetor solar por causa do sol, e água, né, pra hidratar. E é isso aí, nós estamos à disposição lá no camping do Grêmio Geral de Santana, que é bem conhecido aqui no município. Eu vou ter material lá, algum material eu vou ter, quem quiser chegar lá e pegar e aproveitar, meter a mão na massa, fazer a limpeza, né? Tô à disposição lá, só chegar, tranquilo. E isso, do Grêmio dos outros anos, vai ser igual ao outro ano, vai ser durante o dia todo? O dia todo, começa às 9 horas da manhã e se estende até o final da tarde. Não tem horário pra terminar, né? Tanto que no ano passado nós fizemos num dia, e no outro dia nós continuamos, demos continuidade. Vamos continuar limpando? Tá bom, aí, cansou, mas valeu a pena. É, porque daqui a pouco, né, as pessoas vão ali, vão entre um mate e outro, né, vão fazendo aquela caminhada e juntando. As famílias vão pra beira da Lagoa, eles... É uma diversão, acaba virando um point de encontro, se reúnem, discutem os problemas da natureza, os problemas da cidade. Então eles levam o chimarrão, vão as crianças, vão brincar, levam bola, uns estão recolhendo lixo, outros estão brincando, estão mateando, entendeu? Então acabou sendo muito legal, o pessoal tem gostado bastante, por isso que o movimento só vem aumentando cada vez mais, né? Tanto que eu achei diferente esse ano porque eu tive procura por telefonemas. Pessoas daqui do município procurando quando é que vai acontecer de novo, quando é que vai ser, vamos fazer logo. Existe até uma certa ansiedade pra fazer, porque é satisfatório pra gente, depois que a gente termina de limpar, a gente se sente bem. Porque a gente tá cumprindo o nosso papel, né? Com a natureza, né? Cooperando com o mundo, né? Limpando, e é isso aí. Então, a partir do dia 1º, vai ser esse o primeiro encontro, né? Que nós vamos... o pessoal vai se reunir ali. Dia 1º de dezembro, aqui na Orla de Tapes. Na Orla de Tapes, e depois vai seguir lá pelo dia 8 e 9 de dezembro, e aí vai ser lá na Praia de Fora. Salientando um detalhezinho, que se, em caso de chuva, o evento vai ser remarcado. Aí vamos acompanhar pela rádio, ou pela Lagoa TV mesmo, a gente pede pra dar um... o pessoal divulgar, que foi, né? Por causa de um motivo do tempo, se chover, a gente adia pra um próximo final de semana. E, acho que pra encerrar, né? Isso aqui é um trabalho direcionado apenas de um dia, mas ele pode ser feito todos os dias do ano, né? Não tem época, né? Como eu já vi, tem gente aqui do município, que me manda fotos de um mês, por exemplo, de setembro. A pessoa vai lá, passa a perna, junta dois sacos de lixo e manda pra foto dela aqui, ó. Então, eu continuo fazendo o trabalho, ó, em setembro, sabe? Aí tem outro, não sei de onde, ó, aqui tá sujo, nós já limpamos. Eu conheço uma turma de pessoas de idosos, eu não sei qual é o bairro aqui em Tapes, que eles se reúnem em um bairro ali, umas 50 pessoas, isso eu sei, que eles se reúnem e fazem uma limpeza na área deles ali. Independente desse trabalho, né? Mas isso foi o grande start, foi o que impulsionou as pessoas a tomarem essas atitudes, né? Essas e outras que estão se juntando foi aquela sementinha lá atrás que foi plantada. Em 2014, quando nós começamos com 30 pessoas, né? Começamos com 30 pessoas e hoje já todo o município envolvido, turista, vem pra cá, vem o Lions Club de Porto Alegre, também vem gente, vem pessoas que trabalham nessa área aí, né? Tem uma pessoa, a senhora, o nome dela é Alfa, é membro do Conselho das Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul. Ela esteve ano passado aqui, a dona Alfa, que pra deliberar qualquer coisa pra ser feita nos rios, aqui na região sul, tem que passar por ela. E ela veio ano passado aqui, teve conhecimento do nosso trabalho, se mostrou bastante interessada, esse ano ela vem de novo e ela faz esse trabalho de meio ambiente em todo o mundo, ela anda por todo o planeta Terra, o último que eu soube, ela tava em São Francisco fazendo limpeza lá em São Francisco. E ela veio aqui ano passado, nos ajudou a limpar, foi uma pessoa bem importante. Eu me lembro bem dela, porque eu tava aquele dia lá na reportagem, e lá como já vem do instinto da pessoa, nós fomos na beira ali da lagoa pra gravar somente, e ela naturalmente, né, já vinha olhando o chão e alguma coisa já ia catando, ela já tinha, acho que não sei de onde é que surgiu aquela sacolinha, saiu acho que do moço já e já veio juntando, mas é que tá no instinto já da pessoa. A regra no espírito, eu acho, né, aquela força de cooperar com o planeta, né. Se todos tivessem um terço do que eu acho que ela tivesse, estaria muito melhor hoje as beiras da nossa lagoa. Exatamente. E teve um detalhe também, que através das reportagens, né, eu fiquei sabendo que nós temos microplásticos agora no sal de cozinha. Isso foi descoberto esse ano, que nós temos microplásticos no sal de cozinha, que são os plásticos que ficam muitos anos, né, se deterioram no tempo, na água, e eles acabam ficando micro, e vai pro sal, e eles pegam aquele sal, trabalham, fazem coisa, mas ele vai pra nossa cozinha. Volta, retorno. Nós estamos comendo plástico, nós não sabemos, nós vamos comendo plástico. Há quanto tempo nós estamos comendo plástico já, não sabemos, né? É um microplástico, né? Muito bem. Bom, dia 1º, então de dezembro, a primeira etapa aí, depois, dia 8 e 9 de dezembro, segue daí, ali do outro lado da lagoa. Mais alguma coisa que eu quero fornecer? Ah, dia de chuva, se caso chover, a gente vai continuar falando aí durante a semana... Pra dar uma nova data. Pra dar uma nova data. E é isso aí, pessoal. Contamos com o apoio de todos, já agradeço de antemão o apoio de todos, e qualquer coisa é só me procurar aí que me acham, por aí eu, Guilherme. Obrigado.